Esse é um daqueles vídeos que não tem como eu começar de uma forma diferente, né? Não tem como eu começar alegre, feliz, aqui conversando com você de casa, porque o assunto ele é indigesto por natureza. Eu vou conversar sobre a morte de um homem negro nos Estados Unidos por um policial branco. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu já fiz outros vídeos aqui falando sobre o racismo, porque é um tema que interfere na vida não somente da população negra, mas de todos nós, porque nós somos humanos e nos compadecemos com a dor alheia. Então este homem negro foi acusado de passar uma nota de 20 dólares falsa em um supermercado. Ele foi abordado por um policial. Quando ele foi abordado, ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, né? E mesmo assim esse policial colocou o joelho dele no pescoço. E mesmo ele falando, né, pra parar que ele não estava conseguindo respirar, o joelho permaneceu no pescoço desse homem negro até que ele veio aí a óbito. Isso aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós temos inúmeros casos. Recentemente o adolescente de 14 anos, João Pedro, foi morto com tiros nas costas dentro de sua residência, né? Havia uma operação policial, invadiram a casa dele e acabaram atirando no garoto. Ele foi levado para o hospital, a família toda desesperada, ninguém sabia onde ele estava. E depois souberam aí que o corpo dele estava no IML. Quer dizer, um total descaso com essa família que está aí num sofrimento profundo. A gente está falando de um jovem com um futuro aí pela frente de apenas 14 anos. Os dados são alarmantes. Segundo o Atlas da Violência, em 2019, a gente está falando do ano passado, né? A cada uma hora e meia, a polícia mata uma pessoa no Brasil. Quer dizer, os números, eles são revoltantes. A cada uma hora e meia uma vida é ceifada. Muitas vezes sem motivo nenhum, como o caso desse menino, João Pedro, né? Que estava dentro da sua residência. Ele não estava fazendo nada de errado, ele não estava na rua, enfim, ele não estava fazendo nada aí ilícito. Ele estava dentro de sua casa e foi morto. Entre 2012 e 2018, a letalidade policial subiu 166,7%. Os mortos, claro, possuem cor. São quase todos negros. Não tem como a gente desassociar a questão do racismo. A gente está falando de pessoas que vivem aí na periferia, são marginalizadas, né? Muitas vezes você pode ter um negro e um branco andando na rua. Passa uma viatura policial. Quem vai ser enquadrada? Quem vai ser questionado? Então, assim, a sociedade precisa cada vez mais questionar esse status quo aí de impunidade, de racismo estrutural. Muitas pessoas sendo mortas de forma impune. Até quando a gente vai aguentar isso? Esse homem negro nos Estados Unidos, se ele estava emitindo uma nota falsa ali, tem a lei, né? Ele tem que cumprir com a lei, tem que ser punido de acordo com a lei. Ele não merecia ter sido morto de uma forma tão selvagem, cruel, desumana, animalesca. Onde a pessoa se acha no poder de tal humilhação, de pressionar o joelho dela de uma forma covarde contra o pescoço de homem que está pedindo para parar, que está sem respiração. Esse policial foi iniciado por esse crime contra esse homem negro e ele tem que ser punido de acordo com a lei. Porque a vida humana importa. Eu sempre tive muita dificuldade para entender o porquê as pessoas se acham superiores às outras somente pela cor da pele. Se me cortar aqui e cortar também um negro, vai sair sangue igual. Esse vírus, ele deveria fazer as pessoas repensarem muitas coisas, sabe? O vírus, ele não escolhe se você é branco, se você é negro. Todos nós estamos passíveis às mesmas questões, às mesmas mazelas humanas, às mesmas paixões humanas. Não existe essa de você é negro, você é diferente de mim. Não, somos todos iguais. Somos todos humanos. A vida negra é igual a minha vida e tem que importar igualmente, sabe? Não tem que haver diferença. O negro, ele não tem que andar na rua com medo, sabe? Andar sempre no mercado de uma forma que ele não seja seguido com medo. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que são negras e tudo que tem é medo. Medo de ser presa impunemente. Já ouvi, inclusive, casos na minha família de uma pessoa negra que foi presa impunemente, gente. Eu já acompanhei coisas assim que eu gostaria simplesmente de desver. Eu estava saindo de um supermercado XPTO, isso faz muitos anos, né? E eu vi um homem negro com queijo na mão correndo. Correndo muito. E o segurança atrás dele. O segurança estava armado. E eu acredito que como o segurança ele não conseguiu alcançar o sujeito, ele acabou disparando na nuca desse cara. E eu estava vendo tudo. Eu vi toda essa cena. E aí eu vi um corpo negro com queijo na mão, estendido no chão. Aquilo me doeu tanto. E só te falar isso, parece que a cena repassa na minha cabeça, sabe? Tipo, o cara morreu por causa de um queijo. Isso é de uma tristeza tão grande. Porque eu fico pensando quantos e quantos negros por aí morrem por algo tão banal. Né? Por uma nota de 20 dólares. Ou por um queijo. Quanto vale a vida humana? Né? A gente vê que existe toda uma questão estrutural e social por trás disso, né? São pessoas que tiveram uma vida inteira aí de descuido, de negligências. Óbvio que eu não estou falando que o que eles fizeram está correto. Mas a reação que esse policial e que esse segurança de supermercado tiveram foi totalmente desproporcional. Aí é o que aconteceu de fato. Um morreu por uma nota de 20 dólares falsa e outro morreu por causa de um queijo. E pro sujeito roubar um queijo significa que ele está em privação. Tá com fome. Tá com fome. Tá com privação de comida. A pessoa queria apenas comer alguma coisa, sabe? Não entra na minha cabeça isso. Não entra. E assim, a gente precisa falar mais sobre isso. E até mesmo dentro das corporações. A gente precisa rever algumas frases, né? Tem algumas até que são bem pejorativas, né? Nego quando não caga na entrada, caga na saída. Essas coisas desse tipo. Gente, isso pra quem ouve é muito doloso, né? Coloca o sujeito aí em uma situação de inferioridade que não é real. Como eu já falei, negros e brancos geneticamente são seres humanos, né? Inclusive, eu li uma pesquisa que fala que o DNA de um negro e um branco é quase similar. Na prática, nós não temos diferença. Exceto pela cor. Mas a cor é um detalhe. É um mero de um detalhe. Ele não deixa de ser um ser humano tão capaz, tão digno quanto eu, quanto você. E sem falar que aqui no Brasil nós temos inúmeras misturas. Eu mesmo tenho traços negróis no meu corpo. Meu avô era negro, meu pai é negro. Enfim, gente. Eu fiz esse vídeo pra gente refletir. Eu acho que é importante estar rolando todo um movimento aí relacionado a esse tema. E eu queria trazer essa reflexão que eu acho de suma importância, super atual. A gente precisa conversar. A gente precisa colocar essas questões em pauta. E você aí de casa? O que você achou desse tema? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos fomentar aí essa discussão. Ela não pode parar. Vamos refletir sobre isso. Eu quero que você deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo. Se algo que eu falei aqui tocou você. Enfim, quanto mais a gente compartilhar essa mensagem. É uma mensagem de amor, gente. No final, a gente tem que só amar o nosso próximo. Cuidar dele, sabe? E não matá-lo por causa de um pedaço de queijo. Ou uma nota de 20 dólares falsa. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijo, mas um beijo bem grande nesse seu coração gigante. E na paz. E até a próxima. Tchau.